E aí galera, VB Tatu aqui ó, aqui é Léo Tiagueira, quem não conhece, hoje estamos aqui ó, mais uma tatuagemzinha do Tiagueira, o materialzinho tá tudo aqui, as tintas da Electric, daí desenhozinho meu, daí ó, 11RS, 7RL, 18RS, as tintas e tudo mais, bora lá, acompanha nós aí, vamos fazer esse trampo aí. E aí 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 Tiagueira Tá lá o Tiagueira aqui Mais uma tatuagemzinha dele Terminamos aqui galera Vira sozinho Aqui a bagunça da marca Desenho meu Autoral Mostrar pra vocês aqui as tintas Preto Marrom, vermelho Bombeiro Amarelo, old school Laranja Verde, limão Verde escuro Maquininha eletra Com a 7RL A sublime com a 18RS E a transversal A nano transvers Atraverso de nano Com a 11RS Música 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 Legenda Adriana Zanotto